Fala galera, beleza? Eu sou o Calão Júnior e esse daqui é mais um vídeo aqui no canal Seguinte rapaziada, hoje eu tô aqui mano, por que velho? É, vou fazer um react hoje, beleza? Que invadiram minha casa aqui Que vocês viram no vídeo aí, que eu já postei no canal Então eu vou tá fazendo um react, beleza? Tô gravando esse vídeo hoje, é sabadão Vou fazer o react aqui pra vocês, vamos lá que eu vou fazer um reactzira braba Deixa o likezão, já se inscreve aqui, tamo junto? E partiu pro react aí macho Aí rapaziada, já voltei com vocês Seguinte, vamos fazer esse react Tô com o vídeo já aqui, que eu peguei do Youtube Beleza, vou tá fazendo esse react com vocês agora Vou até jogar essa lanterna um pouco aqui, aí ó Vou fazer esse react aqui agora, não sei, vou fazer aqui de pé mesmo E vamos ver o que que é, tá ligado? Vou comentando aos poucos com vocês, mas vou desfaltar aqui 8, 7 minutos Vou dar uma diminuída aqui na minha facecam O editor vai passar com o número que apareceu ali Tá acelerado aqui Tá tocando a música de tensão como vocês estão vendo? E aí E aí E aí E aí O vídeo ficou bastante parte acelerado Ficou meio 30 minutos depois E agora é a hora, hein rapaziada Muita gente tá falando que esse cara aí sou eu Não sou eu, tá ligado? Não sei quem que é Queria especular e ver certinho Quem que parece esse rapaz, tá ligado? Porque eu não sei, mano Não é eu, tá ligado? Nem tava aqui Mas eu não sei, mano Vamos ver Primeiramente que ele começou a procurar umas coiseiras ali Que eu nem sei Que que ele tava procurando, tá ligado? Então Não sei o que que ele tava caçando Não sou eu Pode olhar, ó Não sou eu Até porque eu não tenho aquele bone ali Essa brusa também não Aquela máscara não é minha, tá ligado? Aquele shorts também não é meu Tá ligado? Vocês podem reparar bem O rapaz tava descalço Então não sou eu Eu nem tava aqui Lali, revirando tudo Que tava revirando ali Bom Consegui dar uma pausada Vocês podem ver que ele tá de máscara Deixa eu tirar aqui Vocês podem ver Eu não quero sumir aqui Aí Vocês podem ver que ele tá de máscara lá Então não sou eu, mano Vamos tentar ver certinho Ó, pra ver de ver, ó Não tem nada a ver comigo Nem a pulseira tem no braço, ó Então não sou eu, tá ligado? Tava sem camisa mesmo Como eu já tinha visto Tá ligado? Na câmera Mano Tava procurando alguma coisa aqui, ó Deixa eu ver lá Olha lá Rapaziada Não sou eu, não é? Vocês podem ver que não sou eu Nesse momento O cara que tava aqui Tá ligado? Escutou algum barulho E foi olhar na porta Onde ele desligou a luz Pra ver se tinha alguém Olha lá Desligou a luz, rapaziada Eu tô dando uma tirada Ele tava revirando a minha bolsa Rapaziada Ele tava voando a minha bolsa Vou até parar um pouco o vídeo Que senão Às vezes vocês não escutam a minha voz Por causa da música Ele tava revirando a bolsa Como vocês tão vendo A bolsa que tá lá Na minha porta Tava mexendo na bolsa Olha, ele ouviu de novo lá Olha, ele já tá inibar ali Ele tava olhando pra mim Vocês viram que ele foi embora Né, rapaziada Então, mano Quer dizer Vocês viram como é que é? Então não foi eu Obrigado Que fui lá Então é isso, mano Eu vim fazer esse react Pra vocês verem Vou postar no canal E vou Assim que eu tiver mais vídeos Sobre esse Caso aí Eu vou tá postando no canal Beleza? Deixa o likezão Se inscreve aqui embaixo Se não for inscrito Não esquece de passar aqui na descrição Tamo junto Pra fortalecer É nóis Valeu E até o próximo vídeo Foi Vou fazer um plano Para pegar ele Vocês irão ver quem é ele De uma vez por todas Porque ele tem que ser pego Ele fez isso em casa Eu realmente não sei quem é Se alguém tiver alguma pista Comente Aqui pra mim saber Logo logo Todo mundo verá Quem é ele Isso não pode ficar assim Ele fez um crime Invadiu minha casa E abraços Tchau E aí E aí E aí E aí